Está na minha mão a prevenção, no momento que eu escolho usar o preservativo, no momento em que eu tenho esse cuidado de anualmente fazer o meu check-up, fazer esses exames e incluir sim a sorologia. Eu sei o primeiro, enquanto o paciente a pedir, doutora, inclua aí, eu quero, por favor, inclua o meu exame, a minha testagem para HIV. Eu acho isso é importante. E ter aquele apoio também, a rede de apoio é muito fundamental. Às vezes o paciente recorre a uma tia, a uma avó, é a única pessoa que sabe da sua condição sorológica e alivia bastante. E também o lado espiritual, eu sempre falo, saúde física, mental e espiritual. É muito importante a gente ter essa conexão com o divino, entender que dali também vem um sistema imune bom, as pesquisas apontam. Quem tem fé, a sua imunidade é melhor, em detrimento de quem não tem fé nenhuma.